Oi minhas perfeitas, oi galerinha, eu estou muito animada hoje, vocês como é que estão? Espero que sim, espero que estejam muito, muito animadas também e... Então gente, olha só o que acabou de chegar, olha o tamanho desse saco enorme, ó, porque meu balcão é bem alto e olha só onde ele tá, muito grandão, olha aqui as t-shirts, vou mostrar pra vocês, vai ser no final do vídeo. Antes eu vou mostrar aqui, pedi mais crópedes, que tá aqui, e pedi mais vestidos de Henrique, gente, porque olha só minha arara, tá saindo muito bem, muito bem mesmo. E aí vou fazer vídeo pra vocês, mostrando tudo e vamos abrir comigo agora, né? Gente, olha só, mais um, ele sempre coloca aqui youtuber, né, pra saber diferenciar que sou eu, Mariana Santos, e eu vim mais uma vez aqui mostrar pra vocês, gente, as informações da Miss Gale, que é do meu parceiro Henrique dos vestidos, tá certo? Gente, vale muito a pena comprar os vestidos, é o melhor preço da região, o melhor, não tem outro fornecedor com o mesmo preço que ele, então assim, vai ajudar vocês muito a venderem os vestidos, porque são lindos, lindos, eu sempre tô mostrando pra vocês aqui, são perfeitos, perfeitos, acabamento está perfeito, gente, o tecido é muito bom, sério, vários modelos pra vocês escolherem várias estampas, toda semana sai estampa nova, vou mostrar o que que tem essa semana, e deixa eu falar aqui pra vocês, olha só, setor vermelho, lá no Moda Center Pernambuco, minha gente, setor vermelho, rua F, box 58, ele vende no box, então pra quem tiver viajando, vai lá, gente, de curiosidade, pra vocês verem, conhecer o produto, pra quem não conhece, e assim, tá passando por lá, e vai também, gente, fazer as compras de vocês, porque vocês vão amar, certo? Tá aqui também o Instagram, arroba Miss Gale, é, underline oficial, tá certo? Entra no Instagram dele, vão seguir muito, e assim, é bom porque vocês ficam seguindo e ficam acompanhando, toda semana, Henrique, posta lá também, é, os modelinhos, a coleção nova, tira dúvida de vocês, atendem por lá também, então vão lá seguir o, o arroba deles, tá certo? E aqui do lado, ó, eu vou deixar parado pra vocês tirar print, tá certo? Tira print, que aqui é o telefone do fornecedor dos vestidos, olha só, então, mandem mensagem, façam pedido de vocês, que vocês não vão se arrepender. Aqui na minha loja é o que mais sai, vocês veem que janeiro entrou com muita, assim, entrou muito parado, muita poucas vendas, mas o que eu estou mais vendendo aqui na loja é os vestidos, por isso que eu já fiz pedido novamente os vestidos e tá saindo um pouco de biquíni, mas o que tá me salvando são os vestidos de Henrique, por ser um preço muito bom, a gente consegue passar pra nossas clientes com um preço maravilhoso, e vocês já sabem, né? Gente, dá pra lucrar muito, principalmente pra quem tá começando, começa com vestido também, é uma ótima opção. Então, gente, ó, acabou de chegar, ou acabou de chegar, acabei de abrir o pacote, tava, inclusive, muito difícil a ponta dessas unhas, né? Mas, olha só, questão de estampas, depois vocês sabem que eu vou fazer o vídeo, né, mostrando todos os modelinhos, fazer provador, provavelmente amanhã, tá? Aí, olha só as estampas. Eu vou abrir pra me mostrar melhor pra vocês, mas, ó, só uma prévia. Olha que estampa linda essa verde, gente. Olha essa rosinha, as meninas amam essas estampas, olha essa. Não, tá tudo linda, né? Tudo perfeito, eu tô louca pra ver essa. Gostei muito, não sei porquê, mas eu amei essa estampa. Olha só, gente, uma mais linda que a outra, ó. O pessoal daqui gosta de estampa mesmo, gente, elas não gostam daquelas estampinhas pequenas, não. Ela gosta dessas aqui, toda florida mesmo, é o que mais sai, essas bem floridas. E olha essa que linda, perfeita. Amarelinha. Ai, eu tô louca pra ver essa, que eu amei. Olha preto, que lindo também. Meu estilo é mais preto, assim, esse mais básico. Mas o pessoal daqui ama estampas. Aí, olha só, esse foi o pedido que veio essa semana. E vou mostrar pra vocês no vídeo, né? Provavelmente depois desse. Ai, tem tanto vídeo pra sair essa semana, graças a Deus, gente. O que vocês estão achando? Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando de muito vídeo, como que vocês preferem, tá certo? Ó, mas depois eu mostro pra vocês vestida. Vou abrir o próximo ali, que é dos crópedes. Gente, olha só. Essa semana não vai ser muita, muita novidade, porque, assim, vai ser por conta das tixinhas. Porque quando eu for abrir pra mostrar pra vocês, vai ficar longão o vídeo. Mas olha só os crópedes que chegaram. Gente, que estampas lindas. Olha esse azul, que maravilhoso. Perfeito. Olha só, esse amei também. Esse verde, que não veio na outra semana. E veio só um preto. Dessa vez eu não pedi muito preto. Mas olha que lindo. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Gente, olha só. Chegou esse modelinho aqui, que é um pouco parecido com aquele último que eu trouxe. Só que, ó, dentro ele tem o crópedezinho. Gente, isso aqui eu acho que vai sair muito pro carnaval. Sério. De verdade. Olha só as cores. Imagina o shortinho branco, o shortinho preto aqui embaixo. Aí, ó, viu? Essa aqui, que essa aqui é mais escura. E essa aqui é mais clara. E eu pedi bastante. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito desse, tá? Olha que lindo. Gente, um preço muito bom. Bom, eu ia vender pra vocês no atacado, mas infelizmente não vai dar pra vender no atacado. Então, eu vou tá passando na lista. Quem quiser o fornecedor, tá disponível na lista, tá certo? A lista era só de 100 fornecedores, mas agora ela vai ficar com 101. Porque eu vou incluir esse fornecedor na lista. E olha só as cores, que lindas. Gente, depois eu vou fazer vídeo também mostrando pra vocês o provador, tá certo? Provavelmente no vlog vai aparecer. Aí vocês veem como eles vestem. Ó, pedi esse verdinho. Olha o tecido, gente, que lindo. Eu amei o tecido. Aí ele tem a marra aqui, ó, nos dois cantinhos aqui. Tá vendo? Tipo assim. Aí pedi... Olha esse. Nossa, tem uma etiqueta aqui. Deixa eu arrumar. Aí, olha esse. Esse aqui também. Eu peguei semana passada, vendeu. Já é bem parecido. Acho que não tem nenhum. Gente, vendeu quase todos que eu pedi na semana passada desses. Só tem um preto, o resto vendeu. Aí, ó, pedi dois nessa cor. Olha esse rosê. Que lindo, gente. O tecido é muito bom. Muito bom. Acabamento também, ó. Gente, sério. Um fornecedor incrível. Pra quem gosta de crop, aqui na minha loja sai muito. Toda semana eu peço. Mas, ó, não fica. E eles são muito, muito lindos. O tecido é maravilhoso. Olha isso. Por um preço incrível. Eu tô vendendo de R$39,99, ganhando mais do que 100%. Então, dá pra vocês saber mais ou menos aí quanto eles custaram. Mas muito baratinho. Muito, muito baratinho mesmo. Olha só que lindo. Aí, ó. E pedi só um preto. Que eu tenha um parecido preto. E deixa eu mostrar os outros. Verde. Que coisa mais linda. Deixa eu pegar aqui. Olha só, gente. Olha esse. Amarelinho. Ele é quase o mesmo modelo que veio semana passada, ó. Mas ele muda, tá? Ele vem casalcinha aqui pra amarrar dos dois lados. Esse lado e desse lado. E olha que lindo. Gente, eu tava aqui. Acabei esquecendo de falar com vocês. Quem entrar em contato com o Henrique, que é o fornecedor dos vestidos. Não esquece de falar que vocês vieram do meu canal. Eu sempre esqueço de falar isso pra vocês. E, realmente, muitas de vocês vão lá. Compram com ele. Faz pedido. Manda mensagem. E acaba que ele não sabe que vocês vêm aqui do meu canal. Por isso que eu tô falando aqui, gente. Quem for mandar mensagem. Assim que mandar mensagem. Já falou. Eu vim lá do canal da Mariana e tal. Pra me ajudar, tá, gente? Então, assim, pra ele saber que a gente... Que tem bastante gente vindo, né? Até porque ele é uma parceria. Então, ele precisa saber dos resultados, né? Por isso que eu sempre esqueço. Mas, gente. Fala que vem do meu canal. Assim que vocês mandarem mensagem, tá bom? Então, gente. Ó. Tá tudo aqui. Eu vou terminar de abrir. Vou abrir os vestidos agora. Pra me etiquetar. Vou pegar as coisas pra mim e ir colocando a etiqueta. Ou colocando o valor nas peças. Os crópedes vão ficar de R$39,99. E os vestidos de R$75,00. Varei até R$85,00. Então, gente. Ó. Já peguei as coisinhas aqui pra estar etiquetando. Aí é bem rapidinho. Vou etiquetar logo os crópedes. Vou marchando pra vocês. E ainda não abri. Tu acredita? Aí tô assim. Vamos lá. Tchau. 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 Gente, vamos lá mostrar aqui as novidades. Tava com tanta saudade de mostrar pra vocês. Já escolhi aqui um modelinho, ó. Aqui na parte de trás é todo, ó. Olha que lindo o diferencial dela. Atrás é todo listadinho. E aqui na frente é o branquinho tradicional. É viscolaícora, tá? Gente, de muita qualidade. Já dá pra vocês ver. Eu sempre gosto de mostrar aqui detalhes em questão de acabamento. São perfeitos. Olha só. Perfeito, gente. Olha isso. Perfeito, perfeito, ó. Olha aqui dos lados, ó. Você não vê costura, tá vendo? Gente, nunca descosturou uma blusa dessa. Eu tenho várias. Minha mãe também. Nunca descosturou. A estampa não sai, tá? Ela é uma estampa no tecido, ó. Ela não sai. Os brilhinhos até hoje estão nas minhas blusas. Não saiu nenhum, minha gente. Pra vocês terem noção. É de muita, muita qualidade essas blusas. E olha como essa é linda, gente. Olha só. Essa aqui atrás é, como eu falei, nas mangas. Aqui na frente, olha que linda. Muito linda, gente. Essas blusinhas já é pra vender até 45 reais, tá certo? Olha só como elas são belíssimas. Em questão aqui, ó. Como eu falei pra vocês, olha só o detalhe da costura dela. Não dá pra vocês ver que costura, tá vendo? É perfeita, perfeita. Olha aqui na manga também. Incríveis, incríveis. Aí, esse modelinho eu vou estar mostrando as estampas que vieram. Veio essa estampa. Olha que linda. Perfeita. Aí, vieram essas também, ó. Vou mostrar uma por uma. Todas têm brilho, tá? Todas têm pedraria, gente. É muito diferencial dessas blusas. Eu sempre falo pra vocês. Olha só. Cheia de brilhinhos. Essa aqui também. Qualquer estampa tem. Todas as estampas têm brilho. Olha só. Olha essa que linda. As estampas são muito bonitas, gente. Veste muito bem. Muito bem. E as t-shirts. Deixa eu falar aqui, ó. Enquanto vocês vão dando uma olhada aí nas estampas. Essas t-shirts, gente, vai estar saindo a R$17,00 no meu atacado. O link do grupo vai estar aqui na descrição. É só vocês entrarem. Eu crio um novo grupo. Eu vou deixar dois links já. Porque eu sei que um vai dar. Aí, eu vou deixar dois links. No caso de dois grupos. Mas se não conseguir nenhum, tenta no outro. Tá certo? R$17,00. Pedido mínimo. Doze peças. E a gente envia pelo correio. E lembrando também. P, M e G, tá? As blusinhas são P, M e G. A gente não separa pedido por estampa. Porque elas vêm variadas. E a gente também envia as estampas variadas. Mas vocês podem mandar. Tipo assim, tirar um print e falar. Mari, eu prefiro essa, essa, essa e essa. Se tiver, coloca pra mim, tá? Aí, o que eu vou fazer? Quando eu estiver montando o teu pedido, eu vou ver o que você prefere. Se tiver, eu vou colocar. Eu vou seguir o seu pedido. Agora, se não tiver, a gente não garante, tá? Mas se vocês mandarem a preferência, eu vou fazer pelo pedido de vocês. Mas as que não tiver, a gente substitui por outra. Ai, nem mostrei direitinho, ó. Mas olha só que linda. Olha essa, gente. Olha essa. Olha, olha só a do Fusquinha. Que linda. Muito chique. Muito, muito chique essas blusas. Aí, dessa listradinha, gente, ó. Dessa aqui que tem a listinha. E lembrando também. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Tem essa diferença também, ó. Aqui, ó. Tem umas que são escuras atrás, outras que são mais claras, tá? Mas tudo variado. Gente, olha essa que linda. Esse modelinho aqui, olha só. Ele é o básico, normal. Só que aqui na manga, olha como ela é linda. Veste muito bem. Lembrando que eu vou fazer provador pra vocês das blusinhas, tá? Olha só que linda. Perfeita. Aí ela vem com essas duas dobrinhas aqui na manga. Bem diferentinha, bem linda. E olha que linda. Questão aqui de costuras, ó. Sempre mostro pra vocês. A viscolaica também é muita de qualidade. Muita qualidade, olha só. E olha só os desenhos. São simplesmente muito modernos. São uns desenhos que vai bem com tudo. E desse modelinho vieram poucas estampas, gente. Consegui pegar poucas opções, tá? Ó, veio esse. Esse aqui, que é lindo, ó. Aí veio esse. E essa estampa. Olha que linda essa. Perfeita, gente. Olha só. Gente, olha só. Mais um modelinho. Esse modelinho aqui, ele é regatinha. Veste super bem. E olha as estampas como vieram. Linda. Linda, linda. Essa aqui também foi outro modelinho que veio pouca estampa. Por quê? Porque vocês preferiram muito essas estampas. Fora que mais pediram nos pedidos. Aí eu entrei em contato com a menina e pedi se ela poderia fazer esse favor pra mim. De mandar mais quantidade só nessas estampas. Estampas não, né? Nesses desenhos que vocês pediram, tá? No desenho de cima. Aí, graças a Deus, ela conseguiu só me mandar nesses. Aí eu achei bom. Porque são os que vocês mais querem. Que é esse da boca. Vocês amaram. Aqui tá no papelzinho. Mas dá pra ver a estampa toda, né? Aí olha só esse. Que lindo, gente. Perfeito, ó. Da menininha. Assim, ó. Aí ali também. Olha só que lindas. Perfeita, gente. Aí vieram só cinco estampas porque vocês preferiram. Mas veio as quantidades, ó. Gente, esse modelinho também. Vieram bem poucas. Esse aqui. Mas olha só que perfeição. Ele aqui na parte da frente. Ele é mais curto. Mas ele é um tamanho normal de blusa. Ele não é crópede, tá? Não é crópede. É blusa mesmo. Só que atrás ela fica um pouco maior. Ó. E ela é bem... Aquele estilo quadradinho que fica bem folgado. Pensa no modelo que veste bem esse aqui. Eu vou fazer provador depois que vocês vão ver. Olha só a estampa que linda, gente. Todas vêm com essas pedras. A coisa mais linda. Foca aqui na... Na costura da peça, minha gente. Um tecido maravilhoso. Olha só as costuras. Perfeita. Ih, tá linda, linda. Esse é um tamanho G. Por isso que tá bem grandão, ó. Tá vendo? E é grande, gente. O G é um tamanho ótimo. Veste realmente G. Não tenham medo, viu? Isso eu garanto pra vocês. P veste P, M veste M, G veste G. Olha só o tamanho, ó. Da blusa tamanho G, tá vendo? Agora vamos pra as estampas que vieram. Olha essa que linda. Perfeita. Aí veio essa, ó. Todas tem um detalhe. Se não tiver as pedrinhas pequenas, mas tem alguma pedrinha, ó. Aí veio esse aqui também. Olha esse que lindo, gente. Tá apaixonada. E veio esse. Foram seis estampas. Minha gente, vocês não tem noção de como eu tô correndo. Eu falei pra vocês que eu sou a louca das vendas, né? Quando eu digo uma coisa assim, eu falei pra vocês que eu ia enviar hoje. E eu tô aqui na maior correria pra realmente enviar hoje. Já é meio de tanto. Eu tenho que estar duas horas no correio pra dar tempo de enviar tudo. Porque quatro horas fecha. E eu passo duas horas mais ou menos lá. Só pra enviar, minha gente. Aí, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o modelinho 408. A referência dele. Que é aquela t-shirt básica, ó. Normal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Acabamentozinho. Perfeito. Como sempre, não vou mostrar muito pra não ficar muito longo. Mas foca só nessa estampa que coisa mais linda. Gente, sério. São as estampas mais lindas. São dessas t-shirts. Porque, pelo amor de Deus, é muito perfeita, gente. Olha só. Aí, esse modelinho aqui vieram nessas estampas que eu escolhi também. Que foi a que vocês mais escolheram. Então, eu pedi nessa. E essa aqui, ó. Aí, essa aqui que é de uma menininha. E essa aqui da bolsa. Aí, por isso, vieram poucas estampas. Porque foi preferência minha, tá bom? Gente, a última agora. O último modelo. São seis modelinhos. E olha, esse é lindo. Eu tenho várias. Sempre que eu posto, você escorre aqui. Mari, você tem no atacado, só que eu não tava vendendo. Aí, voltei agora, né? Mas olha que linda, gente. Perfeita. Olha só a estampa. Que coisa mais linda. Ela não é cropped, gente. Ela é blusa. Ela fica um tamanho normal, tá? Assim, é um pouco mais curta do que a blusa tradicional. Mas ela não fica tipo cropped. Bem curtinho, bem curtinho, não. Tá bom? Olha que linda. Ela vem com essa amarração aqui na frente. Veste muito bem. Quando eu vestir, vocês vão ver o quanto que ela é linda. Aí, tem esse detalhezinho aqui na manga. Bem aqui na manga, é dobradinho, tá vendo? Tem essa dobrinha. Tá linda, 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 linda. Olha só. Aí, esse modelinho aqui veio essa estampa. Veio essa, que é linda, do cachorrinho, ó. Aí, veio essa, ó. Essa aqui é maravilhosa. Essa aqui. E essa. Olha só. E eram sete estampas diferentes. Ai, minha gente, o que eu tô é morrendo aqui. Tô cansada, sério. Eu tô numa luta que eu só tenho a agradecer, pra falar a verdade, né? Mas, tô cansada, minha gente. Desde que eu cheguei, eu não parei. Eu cheguei cedão. Só fiz tanta coisa. Aí, tô aqui numa correria pra fazer esse vídeo. Pra... Agora, eu vou começar a... Embalar aqui os pedidos. Tô faltando até o fôlego. E vou gravar tudo pra vocês. Vou sim. Por isso que eu, minha gente, mereço. Dá o like aí, vai. Dá o like, minha gente. Me ajuda aí. Porque a pessoa, graças a Deus, eu gosto tanto quando o dia é assim, gente. Corrido. Que eu faço várias coisas. Mas eu tenho que cuidar mesmo. O moço do correio foi só na academia. Quando ele voltar, eu tenho que estar com os pacotes prontos. São quatro. Quatro ou cinco, minha gente. Cinco pacotes. Pra eu fazer aquele jeito, não. Tchau. Eu vim só finalizar o vídeo de novidades. Espero que vocês gostem. Vai ter o vídeo mostrando as... Mostrando no meu corpo. Vou fazer provador com todos os modelinhos. Mas antes, eu vou... Como eu falei, né? Pra quem comprou e já pagou. Pagaram semana passada. Segunda passada, minha gente. Pra vocês terem noção. As meninas que estavam muito ansiosas. Aí, hoje, os pedidos dela vai... Aí, vai ser os primeiros a ser separado. E o que ficar... Aí, eu vou fazer um provadorzinho depois. Pra mostrar pra vocês as estampas. Os modelinhos. Aí, quem for querer, já sabe. Manda mensagem. Espero que vocês tenham gostado muito. Olha como ela tá bonita. Espero que vocês tenham gostado, minha gente. Sério. Beijo e até o próximo vídeo.